Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí galera, Bolsonaro confirma a quarta parcela do auxílio emergencial e promete e vai tentar né, lascar com o povo depois disso tudo, depois da pandemia, isso mesmo galera, é isso que estou falando, eles voltaram a falar aí da carteira de trabalho verde e amarela, aquele projeto que ficou parado né, que ficou engavetado e vão querer ressuscitar ele de novo né, é um projeto que vai tirar muitas benefícios aí dos trabalhadores galera, é isso mesmo, é lamentável o que querem fazer, mas vamos lá, vamos ler aqui e vocês vão entender mais ou menos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite dessa quinta-feira, que o governo vai propor uma quarta parcela do auxílio emergencial, atualmente em 600 reais, mas que o valor ainda está em estudo pela equipe econômica que poderá reduzi-lo, nós já estudamos uma quarta parcela com o Paulo Guedes, está definido o valor, para ter uma transição gradativa e que a gente espera que a economia volte a funcionar, afirmou o presidente durante a sua live semanal transmitida pelas redes sociais, o auxílio emergencial prevê o pagamento de três parcelas de 600 reais para trabalhadores informais, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa renda, de acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 59 milhões de pessoas já receberam o benefício, cada parcela do auxílio emergencial custa aos cofres públicos cerca de 48 bilhões. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, o Rio de Janeiro, defendeu a permanência por mais tempo do pagamento do auxílio emergencial, mantendo-se o valor de 600 reais. Agora aqui galera, carteira verde-amarela. Bolsonaro disse que após a pandemia, uma das prioridades do governo na área da economia será a retomada do projeto da chamada carteira de trabalho verde-amarela, programa do governo que flexibiliza direitos trabalhistas como forma de facilitar novas contratações. Segundo o presidente, o assunto está sendo tratado como ministro da economia, Paulo Guedes. O Paulo Guedes quer dar uma flexibilidade para facilitar a empregabilidade. A gente vai precisar disso. Não adianta falar que tem todos os direitos e não ter emprego pela frente. Só tem uma maneira, desonerar, descomplicar, simplificar a questão trabalhista, afirmou. A medida provisória 905 que criou o programa verde-amarelo para facilitar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, perdeu a validade antes de ser aprovada pelo Congresso em abril. Privatizações. Sobre privatizações estatais, o presidente disse que o governo esperará avançar com essa agenda após o fim da pandemia, mas ressaltou as dificuldades para aprovação do parlamento. Estamos sim buscando privatizar muitas coisas, mas não é fácil. Tem empresas que obrigatoriamente passam pelo Congresso. Vai ter reação, disse ele. Uma das empresas que Bolsonaro disse que será privatizada são os Correios. Apesar de querer acelerar as privatizações, o presidente afirmou que algumas estatais, consideradas estratégicas, não vão ser vendidas. e citou nominalmente os casos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, o núcleo da Petrobras e a Casa da Moeda. Certo, galera? É complicado. Essa carteira verde-amarela aqui, pelo jeito, vai tirar benefícios. Muito que há anos a gente lutou para ter. Entendeu, galera? Ah, mas você, galera, não tem um partido, não sou da esquerda. Voltei no Bolsonaro, certo, galera? Mas tem hora que não dá. A gente tem que saber elogiar na hora certa e criticar na hora certa. Essa carteira verde-amarela vai ferrar com muita gente, certo? Escrevam isso que eu estou dizendo. A não ser que tirem várias emendas dela. Mas se for aprovado tudo que está lá, pode esperar que o Brasil vai virar em breve, sim, uma Venezuela. Um abraço, fiquem com Deus e fui.